Qual deve ser a conduta da empresa diante do assédio moral? As denúncias não devem ficar restritas às vítimas do assédio, mas também podem vir de colegas que presenciaram o ato. As empresas precisam estar preparadas para oferecer apoio e dar orientação psicológica aos envolvidos para amenizar os danos. Seja quem for o denunciante, é importante reunir provas do assédio moral e anotar com detalhes todas as situações sofridas com a respectiva data, hora e local. Além disso, devem ser listados os nomes dos empregados envolvidos, especialmente os que testemunharam os fatos. O principal passo é romper o silêncio e denunciar as situações de assédio moral aos líderes e gestores da empresa. Caso não tenha sucesso na denúncia, procure o seu advogado trabalhista para avaliar a possibilidade de entrar com a ação judicial de reparação por danos morais.